Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Este boletim traz informações importantes para artistas de diversos setores. Isso porque estão abertas as inscrições para vários editais de chamamento para os profissionais de arte e cultura. E eu começo falando das oportunidades para o setor circense. O Governo do Estado de São Paulo realiza a chamada pública para a seleção de produções que vão integrar o Festival do Circo, evento que será realizado em novembro na cidade de Piracicaba. Quem quiser participar da seleção deve cadastrar seu projeto até o dia 31 de agosto no site da Associação Paulista Amigos da Arte. O endereço é amigosdaarte.org.br. O governo paulista também está com chamada aberta para expressões da cultura urbana, como grafite, breaking, batalhas de rima e eventos de hip-hop. As inscrições para os artistas desse setor seguem até o dia 31 de outubro, também no portal Amigos da Arte. Nesse segmento, o Estado pretende contemplar cerca de 120 cidades com investimento de até 23 mil reais por município. E o SESI São Paulo divulgou o edital de chamamento 2024. A iniciativa vai contemplar artes cênicas, artes visuais e música. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de setembro. A divulgação dos resultados será feita no mês de dezembro. Para conferir os editais de cada modalidade, acesse césisp.org.br barra cultura barra editais. Eu fico por aqui. Mais informações sobre o setor cultural você acompanha ao longo da nossa programação e também em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Até mais!